Os moradores de Vaisai contam com um novo posto de atendimento básico à saúde. É que foi inaugurado na manhã desta sexta-feira pelo prefeito Silvestre Gorini, acompanhado do vice-prefeito João do Godo e secretário de saúde Rafael Fabri, o PSF 5. A cerimônia reuniu a comunidade, equipe da Secretaria de Saúde e secretários municipais. Localizado no Parque Confiança, a unidade vai oferecer atendimento médico, de enfermagem e curativos. Com a inauguração do quinto PSF no município, a Secretaria Municipal de Saúde visa dar maior acessibilidade para a população no atendimento à saúde, pois o poço irá atender não somente os moradores do Parque Confiança, mas também de localidades da zona rural, como Floresta, Boa Sorte do Escapácio, Dendê, Santa Maria, entre outras. É um processo que a gente vem realizando ao longo dos anos de redimissionamento das unidades básicas de saúde, em que agora todas passam a ter a sua própria unidade de saúde, assim atendendo melhor a população de cada região. O prefeito Silvestre lembrou que investimento em saúde é uma de suas prioridades na gestão municipal. Nós estamos inaugurando hoje mais um PSF, vai ficar a cidade com a cobertura total, todos os bairros, os locais mais importantes, com o médico, o dentista, serviço de vacinação, e é mais um trabalho, mais um trabalho da Secretaria de Saúde, com um trabalho magnífico de toda a sua equipe, e que vem só agradecendo a nossa prefeitura. O vereador Valtair Nery parabenizou a prefeitura pela qualidade da saúde no município. Estou muito feliz pelo trabalho do doutor Silvestre como prefeito, que é uma experiência que ele tem, adquiriu, e hoje é o íncone na nossa cidade. E parabenizar o Rafael também, juntamente com a equipe, e é um pilar que a gente tem que ter a base de tudo. Legenda Adriana Zanotto